A nossa equipe é toda de especialistas, temos todas as especialidades dentro da Previdente. Então, lá não tem esse negócio de você chegar e dizer, ah, eu vou precisar fazer um canal para depois fazer uma coroa. Ah, você vai fazer com o endodontista aqui e vai ter que procurar um protesista para fazer a sua coroa. Ou, ah, eu não gosto da minha gengiva, eu tenho um sorriso gengival, quero um periodontista. Você tem na Previdente. Ah, eu preciso fazer um implante, né? Eu perdi dentes e tal, eu quero recuperar. Mas não tem osso, você tem a Previdente. Aí eu me dirijo para você, que é, de repente, portador de ausência dentária, seja ela parcial ou seja total. Você chegar no profissional e ele dizer para você, amigo, eu não vou poder instalar implantes em você porque você simplesmente não tem osso. Você já imaginou a frustração disso? Respondendo, tem sim, não pense que você não tem osso. Se não tiver, a gente conquista e você recebe seu implante e sua prótese e implante suportado. Conversa comigo ao vivo no YouTube toda quinta-feira às 19h.